E aí, sejam todos bem-vindos galera ao meu canal, Yusuke The Farm Simulator 19 E estamos iniciando o nosso episódio 94 aqui da nossa série aqui da Fazenda Agronópolis Vigorizada, estamos aqui, continuando a colheita aí do nosso feijão galera, aqui no nosso novo campo Para quem não acompanhou o episódio passado, a gente iniciou nossas colheitas aqui na nossa fazenda de volta né Bom, e o que acontece galera, hoje a gente vai estar finalizando a colheita do nosso campo aqui ó O assistente lá em cima já até colheu com a case, eu acho que ela deve ter deixado algum pedacinho para trás Vigorizada, provavelmente, tranquilo Bom, mas vamos lá, já vão deixando o likezão galera, já vão se inscrevendo no canal se vocês não são inscritos ainda E é isso aí galera, beleza? Beleza? Então, bora lá continuar a colheita aí E é isso moçada Hoje a gente também vai estar indo lá para o nosso outro campo colher, tranquilo A gente tem mais um campo plantado feijão que a gente tem que estar colhendo Então provavelmente a gente vai ir lá para o outro campo ainda hoje, tranquilo? Como vocês podem perceber no minimapa, gurizada Essa é a nossa produção atual do nosso feijão aqui nesse campo Uma área aí que está produzindo assim, mais ou menos Talvez seja a falta de calcário, como já andei falando para vocês nos episódios anteriores Talvez seja a falta de aradura no campo também, tranquilo Então a gente provavelmente vai arar os campos daqui a uns tempos, beleza? Mas é isso aí galera, vamos lá, vamos colher aqui, né? A gente tem só uns dois pedacinhos aqui, umas duas passadinhas da TC E a gente já finaliza o campo aqui, tranquilo? Quero até mostrar para vocês ali Eu também quero até conferir aqui a nossa produção no campo 8, galera Nossa produção aqui no campo 8 ficou entre 85% a 115, galera, beleza? Teve alguns pedacinhos aqui que deu 125, tranquilo? Então foi essa a produção que a gente teve Deixa eu redefinir a produção nesses outros campos aqui Só para que quando a gente for colher a gente consiga tirar a produção mais atual, né? Bom, a case finalizou o campo, decolheu o campo lá para cima, tranquilo? Então, no caso, agora tem que esperar a gente finalizar aqui também Com o GPS dá tudo certo, né, gurizada? Ainda bem que a gente tem o GPS aqui para a gente colher, né? Facilita muito a nossa vida Bom, gurizada, até que a máquina chega lá no fim Vocês vão curtindo aí a colheita E eu vou tomar um golezinho de água Porque está um pouco quente aqui no Rio Grande do Sul, gurizada Ah, galera, só faltou o rádio aqui, né? Nessa máquina aqui para a gente ir curtindo a colheita, né? Naquele alto som aqui dentro da gabina Mas fazer o que? Só escutemos o barulho do grão batendo no vidro da colheira, né? O nosso soja aqui está torrado, gurizada Era legal se fosse... Se desse para a gente saber a umidade, né? Então vamos supor Ah, estou colhendo com 12 de umidade Vamos supor, entende? Aí a gente só consegue ver a umidade Aqui no Fire, amigui, se a gente está com aquele mod do Season, né? Aí complica, né, gurizada? Porque daí a gente tem que trabalhar com as estações do ano Acaba que às vezes o Season buga E... Oxi! Não estava querendo engatar o GPS aqui não, hein? Você está doido? Bom, vamos lá, galera Vamos continuar a colheita aqui Se vocês escutaram alguma interferência no microfone Foi mal, galera Tá? O meu telefone estava aqui perto, tranquilo E às vezes em quando pode acontecer que... De interferências, tá? Eu estou aí... Tenho que deixar meio perto o telefone, beleza? Então eu não posso manter muito longe Porque eu tenho umas mensagens para receber aí, gurizada Que são meio importantes, beleza? Então se vocês escutam, às vezes em quando Algum barulhinho, algum cheadinho no microfone aí De alguma interferência, foi mal, tá? Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 a Coamo é lá no no tombador tá lá tem o tombador né naquele estilo para quem não lembra ou para quem não sabe aqui no agronópolis tem uma uma cooperativa que tem o tombador né então a gente vai lá descarregar talvez a gente usa o tombador né já que a nossa Scania é uma Scania com a graneleira né não é basculante na caçamba né então vamos lá bem rapidão e hoje o episódio acho que foi legal gurizada espero que vocês inscritos tenham curtido bastante tá bom vamos dar uma olhada aqui ver se não vem o trem e não dá para gente passar aqui bem sossegado né e se ele vem também que passa por cima e passa mesmo né gurizada a pincha longe a Scania e vamos lá acelerar o mais rápido possível aqui e aí 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 todo dia a gente encontra esse carrinho da pamonha em caramba e aí e aí ó ó saiu da frente que eu vou passar reto aqui ó passar com foguete bom eu tenho que por aqui né se eu não tô enganado no destino é por aqui passemos aqui no trilho do trem não tô certo gurizada é bem por aqui mesmo bom vamos lá vender bem rapidão aí né a gente já tá aí com quase 21 minutos de vídeo mas não faz mal não só pra vocês inscritos verem bem certinho aí o valor que vai dar 55 mil litros de feijão né bom deu aí 65 mil quilos então a carreta pesa praticamente 10 mil quilos galera e aí e aí e aí e aí e aí o louco gurizada ó ó ó ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí e eu não lembro como é que descarrega aqui gurizada vocês tem uma ideia aí deixa eu ver a verdade a gente tem que vir aqui e apertar né para ele descarregar então deixa eu deixar mais para trás aqui esse tempo e assim mais ou menos eu acho né e a gente vem aqui daí e aperta né o louco o caramba gurizada não olha o jeito que ele viu aqui no tombador meu deus será que vai descarregar igual eu acho que não é eu acho que muito difícil descarregar pera aí deixa eu abaixar o elevador lá de volta meu pai amado pera aí que o rei fez p.o.g. gurizada deixa eu encostar essa esquerda para frente e agora ela não vai ir né pera aí gurizada bom então tenho que deixar mais ou menos um pouquinho mais para frente né eu acho mais ou menos aqui assim ó vamos ver se agora dá certo hein vem cá apertou agora a gente pode vir aqui e dar um ré com ela e aí ó E aí E aí E aí que da hora né gurizada que show de bola aqui o tombador em e aí olha só que legal tirar aquela frente Zinho aqui ó chavosa o ilegal gurizada e bom deu uma bela produção aí uma bela venda um belo dinheiro também né a gente é arrecadou aí 107 mil euros aí então né deu bastante grana se tu for ver vão abaixar aqui o elevador agora para nós e lá pra fazenda e eu vou finalizando por aqui o nosso episódio galera espero que vocês inscritos tenham curtido se você curtiu é claro e não se esqueça de deixar seu likezão de se inscrever no canal e é nóis galera um forte abraço a todos fiquem todos com Deus se cuidem é nóis valeu falou galera é Obrigado.